Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente Várias formas e tamanho, um amigo me presente Na minha vida o dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim Vida longa, a ciência, que ainda está na adolescência Um dos seus maiores feitos, derrubar o preconceito Buscando a verdade, quebrando tabus Promovendo a vida com sua luz Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente Várias formas e tamanho, um amigo me presente Na minha vida o dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim Vida longa, a ciência, que ainda está na adolescência Um dos seus maiores feitos, derrubar o preconceito Buscando a verdade, quebrando tabus Promovendo a vida com sua luz Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica 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 Minha fé na ciência é lógica